Em nota oficial divulgada agora há pouco, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que a visita oficial de Estado da Presidenta Dilma Rousseff a Washington nos Estados Unidos, prevista para o final de outubro, será adiada. Segundo a nota, abre aspas, as práticas ilegais de interceptação das comunicações e dados de cidadãos, empresas e membros do governo brasileiro constituem fato grave, atentatório à soberania nacional e aos direitos individuais e incompatível com a convivência democrática entre países amigos. A nova data da visita será definida pelos presidentes de Brasil e Estados Unidos. Ainda segundo a nota, o governo brasileiro confia que uma vez resolvida a questão de maneira adequada, a visita de Estado ocorra no mais breve prazo possível, impulsionando a construção da parceria estratégica entre Brasil e Estados Unidos. Direto do Palácio do Planalto, Priscila Machado. ат Jabalpodittries Apoio do Planalto